A partir desta terça-feira, a TVL retoma as transmissões ao vivo de sessões e reuniões virtuais promovidas pela Assembleia Legislativa. O retorno das exibições em tempo real foi anunciado pelo presidente do Parlamento, o deputado Júlio Garcia. Desde o início da quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus, a TVL gravava as reuniões virtuais e transmitia, poucas horas depois, pelos canais a cabo em 63 municípios do Estado e sinal aberto na Grande Florianópolis, além de disponibilizar o material no canal da Assembleia no YouTube. As transmissões começam na manhã desta terça-feira, às 10 horas, com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. À tarde, a partir das duas horas, a TVL exibe a reunião virtual entre os deputados e o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. As discussões serão conduzidas pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta. No encontro, os deputados vão poder esclarecer dúvidas com relação à organização do Estado e da rede hospitalar de Santa Catarina para atender os pacientes com Covid-19. Depois da reunião com o secretário, os parlamentares terão nova sessão para a votação de projetos a partir das quatro horas da tarde desta terça-feira. Legenda Adriana Zanotto